saltações galera coisa rápida aí tô passando para vocês um vídeo para configurar tática e instruções de jogadores a jogador tá cada jogador aí eu fiz uma alteração ali e jogo tanto offline como online eu gostei bastante dessa dessa forma que eu ajustei então segue a dica para vocês aí em site rápido e fifa 15 valeu um abraço aí coisa rápida tchau tchau